O SEGUNDO LIVRO DOS RÉIS CAPÍTULO 10 Na cidade de Samaria moravam setenta filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim. Vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei e têm carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham-o no trono do pai e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram. Como poderemos ir contra Jeú se nem o rei Jorão, nem o rei Acasias conseguiram fazer isso? Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem. Nós somos os seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o senhor disser. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta, em que dizia o seguinte. Se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel, amanhã, a esta hora. Os setenta filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria que os estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os setenta príncipes. Depois puseram as cabeças deles em cestos, e as mandaram para Jeú, em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou. Façam com elas dois montões do portão da cidade. E deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã. Foi até o portão e disse ao povo que estava ali. Fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso. Mas... Quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel e também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá e perguntou. Quem são vocês? Somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens. Peguem essa gente! Quero todos vivos! Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todo e nenhum deles foi deixado vivo. Jeú saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Acabe, que havia ido falar com ele. Jeú o cumprimentou e disse Será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim! Então, me dê a sua mão. Eles apertaram as mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse Venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus, o Senhor. E Jeú o levou no seu carro para Samaria. Quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe. Não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que lhe aconteceu. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse O rei Acabe serviu pouco o Deus Baal, mas eu servirei muito. Portanto, reúno agora todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal e quem não vier será morto. Mas esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem. Anunciem um dia de adoração e honra do Deus Baal. O aviso foi feito e Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal. Não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxesse os mantos e os entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recap, e disse às pessoas que estavam ali. Vejam bem que somente adoradores de Baal estejam aqui e que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado. Aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, dando-lhes a seguinte ordem. Matem todas essas pessoas que vou entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar, pagará com a vida por isso. Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais. Entrem e matem todos. Não deixem que nenhum escape. Eles entraram com as espadas na mão. Mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então entraram no santuário interior do templo. Levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo e fizeram esse templo virar uma privada que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer o pecado de adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor Deus disse a Jeú você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso prometo que até a quarta geração os seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo seu coração a lei do Senhor o Deus de Israel nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. Nesse tempo o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Azael da Síria conquistou todas as terras israelitas que ficavam a leste do rio Jordão até a cidade de Eruer no rio Arnon no sul. E isso incluía as regiões de Gileade e Bazã onde moravam as tribos de Gade Rubem e Manassés do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria e o seu filho Jeuacás ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel. e o seu filho e o seu filho é o seu filho e o seu filho Obrigado.